Dentro da programação escolar do Colégio Atenas, foi realizada uma visita dos alunos do ensino fundamental na Biblioteca Pública de Alfenas. Eles foram acompanhados pelas professoras e a diretora do colégio, Carme de Oliveira Suertes. O objetivo nosso é fazer com que o aluno entenda que a nossa cidade tem também possibilidade de ofertar para elas condições de uma pesquisa literária. E nós viemos buscar juntamente isso para a criança sentir essa necessidade da grande leitura que a criança precisa ter. Desde o momento que a escola está estimulando a criança na busca de novos livros, de novas leituras, a criança então poderá ser um bom, um excelente escritor. E eles são crianças de 7 e 8 anos que estão iniciando a alfabetização. Então, falar de leitura para essas crianças é fundamental. O objetivo dessa visita foi para motivar as crianças à leitura e conhecer também os autores dos livros e as histórias infantis. Nessa oportunidade, aconteceu também a participação de uma contadora de história. Eles acabam participando também da história. Eles não vão estar só assistindo, eles vão assistir e participar. Porque nós acreditamos que a criança deve aprender a ouvir e ser ouvida. E nós estamos iniciando também um projeto que é o Conta e Reconta, que o Colégio Atenas vai desenvolver durante todo o ano. Com uma apresentação depois, no final do ano, uma apresentação belíssima, não só para os pais dos alunos da nossa escola, mas também para a comunidade de uma forma geral e mostrar sim o que os alunos são capazes de fazer. Os alunos também conheceram todas as dependências da Biblioteca Municipal de Alfenas, que possui um grande acervo de livros que poderão ser utilizados por toda a população alfenense. É um prazer imenso receber a turma do Colégio Atenas. Não só do Colégio Atenas, como todas as escolas que quiser estar vindo visitar a gente. A porta está aberta para todos que queiram participar e frequentar a biblioteca e fazer o cadastro. A turma do Atenas veio, eu fiz um bilhetinho que eu vou entregar no final, que está explicando como faz para ter o acesso à Biblioteca Municipal. A Biblioteca Municipal está de portas abertas a todos que queiram participar, principalmente as crianças, que têm que ser orientadas. Na idade que as crianças veem hoje, de 7 e 8 anos, é muito importante ter o acesso à Biblioteca, aos livros, é muito importante. E local diferente, não só em casa, às vezes tem em casa, mas participar para incentivar, ter um incentivo a mais para as crianças. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto